Pacha, preta, lombradinho, as piranha se apaixona Sabe que eu sou bandido, ela gosta e não reclama E o cabelo sempre patinado, braço pra fora o tal do Rolex Dentro do Corolla todo rebaixado, sempre real te leva pro jet Hoje se envolve com o vilão errado Vai pra ver ela escura e abaixa seu short É vape, é poké, é poké, é vape, é poké, é poké É vape, é vape, é poké, é poké, é vape, é poké Vai pra ver ela escurinha e abaixa o seu short É vape, é vape, é poké, é poké, é vape, é poké Vai pra ver ela escurinha, toma, toma, toma Hoje se envolve com o vilão errado Se você tá no baile com as suas amigas, curtir no momento Tá cheia de manha, cheia de manha, cheia de manha Encosta em mim piranha, e sarra em mim piranha Encosta em mim piranha, e sarra em mim piranha Encosta em mim piranha, e sarra em mim piranha Não se aconhe Chama a dona, eu passei de trenzada com água de bandida, cintura quadrada Não adianta não vir até chora quando a bandida passar de glocado Vou pra base do DJ, porque ele é ladrão Hoje se envolve com o vilão errado Vou avançar, mas um sinal fechado Enquanto eu dirijo, tu paga um boquete E o destino, tu sabe qual é Vai pra ver ela escurinha e abaixa o seu short É vape, é vape, é poké, é poké, é poké, é poké Hoje se envolve com o vilão errado Hoje se envolve com o vilão errado E o destino, tu sabe qual é